Boa tarde a todos, eu me chamo Daniela e hoje nós temos um questionamento com relação aos hotéis que nós estamos percebendo que muitos deles não aceitam grupos acompanhados por crianças e a questão é, seria essa uma prática abusiva e discriminatória? Olha Daniela, muito obrigado pela sua pergunta. Veja o seguinte, essa questão divide opiniões. Há quem defenda que os hotéis não podem fazer esse tipo de proposta, esse tipo de oferta, ou seja, oferece o produto, o serviço apenas para o público adulto e não aceita crianças. A outra corrente que defende é que a postura do hotel está totalmente correta, porque ele pode sim especializar o seu serviço, especializar um produto e dizer que atende apenas a determinado público. Então veja, no Código de Defesa do Consumidor não tem nada expresso dizendo que não pode. Qual é a minha opinião particular? Primeiro, a empresa que não recebe determinado público pode fazê-lo desde que informe antecipadamente e exaustivamente a todo o público consumidor para evitar surpresas desagradáveis. Então é importante não só colocar lá na porta do hotel ou o restaurante que não recebe crianças, não colocar lá na porta do restaurante. Isso é importante que seja anunciado no site do hotel, anunciado em todos os espaços onde realmente o público consumidor tem acesso às atividades desse fornecedor. Feito isso, eu vejo que em princípio o hotel, o restaurante não estaria agindo de forma abusiva. Isso existe só no Brasil? Não. Inclusive tem um movimento de fornecedores no mundo, o chamado movimento Child Free, ou seja, crianças livres, livre de crianças, melhor dizendo. Por quê? Porque são segmentos especializados apenas no público adulto. E eles podem fazer isso? Podem fazer por conta do princípio da livre iniciativa, que o fornecedor decide como quer fornecer seu produto e serviço. E o mercado está cheio aí de serviços especializados. E neste caso eu não vejo que haveria propriamente uma discriminação. Então, vamos lá.